Sim, para vencer esse inimigo invisível é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL. Associação Comercial de Três Lagoas. A Casa do Empresário. Vidrobox. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Saúde. Polícia. Economia. Política. Educação. Prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 28 de junho. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Apenas 2% do lixo produzido em Três Lagoas vai para a cooperativa. Instituto Federal terá cursos para pessoas com deficiência em sala especial. Polícia Civil identifica autor de tentativa de homicídio em Três Lagoas. A Receita Federal libera consultas sobre restituição do imposto de renda. Bombeiros orientam quanto aos cuidados no manuseio de fogos de artifício. E vândalos continuam dando trabalho para a polícia no terminal rodoviário de Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco, informações do evento Senac para todos. Vai ser um dia de muito conhecimento compartilhado e foco. Mercado de trabalho. Já, já no RCN Notícias, todas as informações. Combinado, Tati. Quem chega agora com o seu destaque é o Flávio Veras. Bom dia, Flávio. Bom dia, Ana Cristina. Hoje nós iremos trazer aqui o novo reajuste praticado pela Petrobras. Já chegou nas mombas aqui de Três Lagoas. Daqui a pouco eu trago outros detalhes sobre esse aumento. Tanto na gasolina quanto no óleo diesel. Combinado, Flávio. Vamos agora com o destaque do Henrique Neto. Henrique Neto, bom dia para você. Seu destaque para hoje. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, amigos. A ação conjunta das polícias de Mato Grosso do Sul e de São Paulo resulta na prisão de dois traficantes e a apreensão de mais de 140 quilos de maconha. Mais um tumulto na estação rodoviária ontem à tarde. Vândalos levam grelhas de bueiros. Tudo isso em instantes. Combinado, Henrique. Já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações aqui no RCN Notícias. Seis horas e trinta e quatro agora. Seis horas e trinta e quatro minutos. Vamos com o destaque do Rodrigo Lucas. Rodrigo Lucas, seu destaque para hoje. Bom dia. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre oportunidades de empregos aqui em Três Lagoas e em toda a nossa região. Já já. Tá certo, Rodrigo. Agora são seis e trinta e quatro, seis horas e trinta e quatro minutos. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão é que haja uma queda leve da temperatura em todo o estado, em função da chegada de uma frente fria em Três Lagoas. A temperatura mínima é de dezesseis graus e a máxima de trinta e um graus. Em Paranaíba, a mínima é de quinze graus e a máxima de vinte e nove graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de quatorze graus e a máxima de vinte e oito graus. Em Inocência, a mínima é de treze graus e a máxima de vinte e seis graus. Em Água Clara, a mínima é de dezessete graus e a máxima de trinta e um graus. Seis e trinta e cinco agora, seis horas e trinta e cinco minutos. E ontem, gente, nós falamos aqui no RCN Notícias que a diocese de Três Lagoas foi furtada no final de semana, né? Pois é, o Rodrigo Lucas, ele conversou com o bispo Dom Luiz Knupe, que teve o seu carro furtado aí na madrugada de domingo. Vamos acompanhar o que o bispo Dom Luiz Knupe disse a respeito deste furto na diocese. Ao levantar de manhã, percebi que as portas estavam abertas, o portão, e o carro não estava mais na garagem. E além do carro, eles levaram o quê? Levaram alguns pertences, pouco notebook, aparelho de celular, carregador, umas coisas poucas que levaram. Qual que é a sensação que o senhor tem? Claro que não é uma sensação boa de ser furtado. É, sempre tem o incômodo, né, das coisas. Porém, a vida é sujeito também a esses entreveiros, que não são bons, mas faz parte da vida, estão aí. Qual que é a característica do carro, até para que a gente possa ajudar também a polícia a realizar as buscas? É, o creta branco, totalmente branco, com o barrado, a placa QAR 2513, modelo 2019. É, gente, se alguém souber do paradeiro, né, desse carro aí do bispo Dom Luiz Knupe, entra em contato com a polícia, né? Nem a diocese de Três Lagoas ficou, se livrou, né, da ação desses bandidos. Lamentável, né, gente, o que vem acontecendo aqui em Três Lagoas. Furtos e mais furtos e mais furtos, tá complicado. 6 e 37, nós vamos ao vivo com o Henrique Neto. O Henrique Neto tem mais informações pra gente do setor policial, já que estamos falando em polícia, o Henrique Neto, apesar dos furtos, roubos que têm acontecido em Três Lagoas, a gente sabe que a polícia tem se esforçado, tem realizado operações, e ontem mais uma operação conjunta foi realizada aqui em Três Lagoas, desta vez para combater o tráfico de drogas. Bom dia pra você. Bom dia mais uma vez, Ana. É exatamente isso, viu? Uma ação conjunta de policiais aqui de Três Lagoas, com policiais lá do estado de São Paulo, o pessoal lá da DISE, de Jales, resultou na prisão de dois traficantes, e conseguiram aí apreender 140 quilos de maconha. Nos primeiros minutos de hoje, os investigadores da DISE de Jales abordaram um automóvel no distrito de Iolanda e localizaram em seu interior 99 tijolos de maconha, que pesaram aproximadamente 88 quilos. Aí um rapaz de 24 anos acabou preso em flagrante. Os policiais paulistas e, juntamente com o pessoal aqui de Mato Grosso do Sul, já investigavam o rapaz há algum tempo. Bom, aí diante desse flagrante, os policiais aqui de Mato Grosso do Sul foram até o local onde observaram que o veículo que saíra horas antes, e aí localizaram mais 56 tijolos de maconha que pesaram 49 quilos. Um outro rapaz que estava no imóvel também acabou preso em flagrante. As investigações foram coordenadas pelos delegados da DISE de Jales, o doutor Ademir Gasques e o doutor Fernando Casati, aqui de Três Lagoas, e contou com o apoio de policiais militares daqui de Três Lagoas, do 2º Batalhão. E essas equipes, então, conseguiram fazer essa apreensão e prender esses três elementos envolvidos aí com o tráfico de drogas. É um trabalho em conjunto da polícia de Mato Grosso do Sul com policiais lá do estado de São Paulo, que acabou trazendo aí pra gente um resultado excelente. São 140 quilos de drogas que foram tiradas aí de circulação e irão para os pornos serem aí incineradas. Eu volto com você, Ana. Exatamente, Henrique Neto. E é importante esse trabalho em conjunto das polícias que resultam nisso, né? E essas drogas saindo de circulação, isso significa que vai reduzir os índices de criminalidade, porque tudo está ligado ao tráfico de drogas. É droga que chega para esses usuários, porque quem comete esses furtos, e já já inclusive você vai falar de um furto, são usuários de droga. Alguns furtos que a gente vê aí, esse problema no terminal rodoviário, que já já você vai também trazer aqui no RCN Notícias, tudo está ligado ao consumo de drogas e por trás do consumo de drogas tem esses grandes traficantes, como a gente viu aí, essa grande quantidade de droga apreendida. Então, é um trabalho que acaba contribuindo para reduzir os outros índices de criminalidade, né? Exato, Ana. E eu costumo dizer também que esses 140 quilos de droga que vão sair das ruas, que serão incinerados, eles também vão ajudar a não destruir famílias, porque a gente sabe o que é o peso de uma família quando a droga entra em um componente dessa família e acaba destruindo sonhos, objetivos e prejudicando toda a família, né? Com certeza, Henrique Neto, com certeza. Infelizmente, drogas aí acabando, destruindo muitas famílias e é por isso que é importante esse trabalho da polícia para retirar de circulação essas drogas. Ontem, uma grande quantidade de droga apreendida em Três Lagos, não só por parte da Polícia Civil, Polícia Militar, a gente tem visto também que a Polícia Rodoviária Federal tem feito muita apreensão de droga nas rodovias, principalmente aqui na BR-262, na região de Água Clara, BR-262, é o tráfico de drogas. A Três Lagos é considerada a rota do tráfico de drogas, muita droga passa por aqui e a polícia está bastante atenta e feito muita apreensão de drogas, né, Henrique? Com certeza, Ana. Nós estamos aqui, como a gente chama, na entrada da rota Caipira, que é aqui, a entrada de Mato Grosso do Sul para o estado de São Paulo e aí se espalha pelo Brasil afora, né? Tá certo, Henrique. Obrigada pela tua participação. Já, já você volta, trazendo mais informações do setor policial. Tá aí ontem, né, uma grande operação, polícia aqui de Três Lagos, a Polícia Civil, em parceria com a Polícia de Jales, resultando aí na apreensão dessa grande quantidade de drogas aqui em Três Lagos. seis e quarenta e dois, seis horas e quarenta e dois minutos. Já, já a gente segue falando um pouco mais sobre o setor policial. Porque agora, Antônio Luiz, chegou o momento da gente falar daquela promoção que está dando o que falar. É uma promoção que vai te presentear com quinhentos reais. E como fazer para ganhar quinhentos reais, Antônio Luiz? Pois é, apresentão, hein, quinhentão no orçamento aí, tenho certeza que dá para estabilizar muita coisa, né? Então, você pode ganhar estes quinhentos reais. Não só quinhentos reais. A promoção do grupo RCN, o Pix Verde Amarelo, te premia durante toda a semana, uma vez por semana, toda semana, até a Copa do Mundo, com mil e duzentos reais em dinheiro. Isso mesmo. São quinhentos reais para você que compra num comércio aqui de Três Lagoas, nas empresas que são parceiras da promoção Pix Verde Amarelo. Mais duzentos reais para o vendedor e quinhentos reais para você que acompanha a programação aqui das emissoras do grupo RCN, tanto a Cultura FM, a TVC, como a Band FM. Então, tudo que você tem que fazer para participar, além de comprar nas empresas parceiras, é também mandar aí o seu alô, o seu bom dia, a sua selfie, a sua nota de áudio para o nosso 999840163. E você vai receber um link, responde lá ao questionário, é facinho, e coloca a senha do RCN Notícias. Cada programa tem a sua senha. A senha do RCN Notícias é Catar, justamente o país que vai sediar a Copa do Mundo. Então, participe. Se você já participou, pode continuar participando. Todo dia nós temos aí um sorteado que vai, é um pré-sorteado, que vai para sexta-feira, para o sorteio final. Então, participe. Quanto mais participar, mais chances de ganhar. Né, Ana? Exatamente, Antônio Luiz, é isso mesmo, gente. Se você participou ontem, a semana passada, está valendo o seu cadastro, mas quer continuar participando, quanto mais você participa, como o Antônio Luiz disse, você tem mais chances de ganhar. No final do RCN Notícias de hoje, a gente vai fazer um novo sorteio, viu? Vamos definir aqui mais uma pessoa que vai para esse sorteio final, que acontece sexta-feira, ao meio-dia, no TVC agora, todo dia, né? A gente faz esse pré-sorteio, menos na sexta-feira, e na sexta tem, então, esse sorteio final. Já pensou em ganhar 500 reais? Gente, é muito fácil. Então, manda o seu bom dia, manda um oi, comenta os assuntos que estamos abordando, manda um recadinho aí no WhatsApp da Cultura, você automaticamente vai receber aí um link, vai preencher esse formular, é rapidinho, coloca a senha CATAR, é a senha aqui do RCN Notícias, e automaticamente você já está concorrendo a 500 reais. 6h45 agora? 6h45? Vamos com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo chega agora trazendo as informações para a gente das vagas de emprego para esta terça-feira. Rodrigo Lucas, começando a terça-feira, é hora da gente atualizar as ofertas e oportunidades para quem está à procura de emprego. Bom dia para você, e quais são as vagas para hoje na Casa do Trabalhador? Pois é, Ana, vamos falar de coisa boa, vamos falar de oportunidade, bom dia novamente a você e a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. Olha, a semana já começa aí com uma grande quantidade de vagas, são 52 oportunidades para Três Lagoas, você que está aí procurando oportunidade de emprego, você que de repente quer ser reinserido no mercado de trabalho, a oportunidade é agora, tá bom? Tem vagas para analista de folha de pagamento, uma oportunidade, armador de ferragens são duas oportunidades, atendente comercial, uma oportunidade, auxiliar de cozinha também, três oportunidades, auxiliar de estoque, uma oportunidade, caldeireiro de manutenção são duas, lavador de veículo, uma, motorista carreteiro, aí eu destaco aqui essa vaga que está bastante tempo na casa do trabalhador e que sempre traz bastante oportunidade, são 15 oportunidades somente para motorista carreteiro, nós temos também motorista de caminhão pipa, uma oportunidade, pedreiro seis, e também comércio varejista quatro, lembrando que você, para ter mais conforto, mais comodidade, você pode baixar o aplicativo MS Contrata Mais para trabalhadores, através desse aplicativo, você pode marcar a sua hora lá já, e você já chega sendo atendido no horário que você marcar, então é mais comodidade, agora, se você não tem essa facilidade com esses aplicativos, você pode sim ir até a casa do trabalhador e lá você vai ser orientado e sim, atendido também, tá bom? Pode baixar o aplicativo pelo seu Android ou também pelo seu iOS, ou você pode optar também pelo site, acesse aí, www.mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar, vou repetir para você, www.mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar, no site, você tem a oportunidade de cadastrar o seu currículo e lá você também tem acesso a todas as oportunidades e você empregador que está oferecendo a sua oportunidade de emprego, lá você também pode cadastrar a sua oportunidade, tá bom? Vai lá, você empregador, cadastra a sua oportunidade e você empregado que quer se ressenir no mercado de trabalho, como eu disse, vai lá, cadastra o seu currículo, cruze os dedos e é só ficar à espera, tá bom? Lembrando que é importante também, a gente sempre fala isso aqui, você se capacitar, continuar estudando, fazer cursos preparatórios para a sua vaga, para a vaga pretendida, isso é muito importante. Quanto mais você se capacitar, mais oportunidade você vai ter e claro que você vai dar um salto muito grande, você vai sair na frente no mercado de trabalho. Ana, volto com você ao estúdio. Tá certo, obrigada, Rodrigo, pela tua participação. 6h48 agora, 6h48min, e falando ainda em oportunidades, gente, atenção, o Senac, que de Três Lagoas, realiza durante toda manhã de quarta-feira, uma série de palestras voltadas para o mercado de trabalho. A oportunidade é para jovens e adultos que estejam desempregados ou até mesmo para quem pensa trocar de área. Empregabilidade. Este é o foco do evento Senac para Todos, que vai ser realizado em Três Lagoas nesta quarta-feira, dia 29 de junho. Serão três horas seguidas de palestras de muita troca de conhecimento e formação entre professores da unidade e moradores. De acordo com o gerente do Senac Três Lagoas, Ivan Muge, o evento é aberto para toda a comunidade. O Senac Mato Grosso do Sul está com esse evento para poder disseminar, dar uma degustação à população daquilo que a gente pode oferecer com capacitação e custos de aperfeiçoamento. O mote principal é a questão da empregabilidade. Tanto é que a gente está chamando também como parceiro a Casa do Trabalhador. A gente vai ter um público da casa aqui acompanhando, fazendo orientação para o mercado de trabalho e vai ter um momento também durante as palestras que vai fazer uma fala com todos que estiverem participando aqui. O outro público que também já está confirmado é da Secretaria de Assistência Social. Eles vão trazer alguns jovens de 14 anos acima para poder participar desse evento para que a gente possa começar a fazer aquela degustação e já entender qual é a aptidão de cada um desse pessoal que está participando. para que a partir desse evento a gente vai começar a trabalhar com o nosso programa Senac de Gratuidade, que a gente chama de PSG. A gente já tem três turmas que estão programadas para iniciar com gratuidade. O evento Senac para Todos é uma iniciativa do Senac Mato Grosso do Sul e ocorre em cinco municípios, em três lagoas e em outras quatro cidades do Estado, todos ao mesmo tempo nesta quarta-feira, dia 29. O objetivo é integrar duas frentes, educação e emprego. Na área de saúde, por exemplo, hoje nós temos o nosso técnico de enfermagem que é praticamente o nosso carro-chefe. Abrir uma turma, a questão de uma semana a gente fecha. Então agora a gente está, inclusive, fazendo mais uma parceria com o hospital regional para conseguir mais campos de estado. Então provavelmente a gente vai ter novas turmas que a gente vai estar abrindo do técnico de enfermagem. A ideia da área de saúde, a palestra tem como mote o mercado trabalha para profissionais de saúde pós-pandemia. Na pandemia houve um movimento muito grande de contratação pela necessidade que tinha e não tinha profissional formado. Agora a gente quer trazer um pouco do contexto agora no pós-pandemia. O que é preciso? O que o mercado exige para a pessoa vir se capacitar e se preparar para isso? E na área de recursos naturais nós vamos ter a palestra com o crescimento florestal no Brasil e a empregabilidade. A gente tem aqui as duas maiores do mundo que estão hoje a Dourada e a Suzana. Ribas Rio Pardo a gente também está atendendo com duas turmas gratuitas na Ribas Rio Pardo Técnico Floresta e a gente tem uma turma rodando aqui de Técnico Floresta também na operação analisando já quase um ano e a gente pretende futuramente trabalhar com mais turmas. Então a gente quer trazer um pouco desse cenário da área de floresta que agora foi anunciado mais uma inocência para que a gente possa trabalhar capacitar mais pessoas preparando para essas empresas que estão chegando ter mão de obra qualificada para ser empregada. Além de três lagoas os municípios de Campo Grande Corumbá Dourados e Ponta Porã também terão palestras ao longo do dia. A Fernanda Espínola é professora do SENAC há 10 anos e será uma das palestrantes e antecipa o que está por vir. A minha abordagem é na área de gestão nós vamos trabalhar o tema de tecnologia e as soft as hard skills. Então o quanto que a tecnologia hoje é importante e as hard e soft skills o que são hard e soft skills? As hard skills são os conhecimentos técnicos que as pessoas precisam para entrar no mercado de trabalho e as soft skills são os conhecimentos socioemocionais que as pessoas precisam na hora de trabalhar em equipe liderança todas essas coisas que influenciam muito na hora do desenvolvimento do trabalho. Eu brinco com os meus alunos eu falo para os meus alunos que quando eles são contratados eles são contratados pelas hard skills mas eles são demitidos pela falta de soft skills. Segundo a professora o desemprego por si só é um problema social mas mais do que isso pessoas com dificuldades em manter-se empregadas é também um grande gargalo no mercado de trabalho A gente na área de gestão a gente está mostrando a importância do comportamento no mercado de trabalho e como ingressar no mercado de trabalho que existe um alto índice de desemprego porém tem muita gente que não tem empregabilidade ou seja ela não sabe se comportar não sabe para onde ir para conseguir esse emprego a área da saúde também muito importante a área da floresta a gente não tem nem o que falar que a nossa região inteira é cercada de florestas então é esperar conhecimento dedicação e o jeito SENAC de ser que é o acolhimento que a gente tem com todos os nossos profissionais as inscrições podem ser feitas online no site ms.senac.br barra para todos quem quiser participar também pode se inscrever na hora basta chegar às 8h na unidade do SENAC Três Lagoas que está localizado na avenida Antônio Trajano dos Santos número 216 no centro da cidade 6h54 está aí gente uma grande oportunidade para você que está à procura de emprego pretende mudar de área palestras importantes amanhã quarta-feira durante o dia se interessou entre em contato com o SENAC aqui de Três Lagoas 6h54 a gente vai falando agora sobre o reajuste do combustível né gente a gente não tem uma folguinha né cada mês parece que a gente fala aqui sobre um aumento né tá difícil cada dia mais complicado para a família brasileira a Petrobras anunciou aí um novo aumento no preço da gasolina e também do diesel há 10 dias e esse reajuste é claro né gente já chegou até a bomba de combustíveis já com essa nova alta a Agência Nacional do Petróleo ANP fez uma pesquisa em Mato Grosso do Sul e apontou que os combustíveis em Três Lagoas tem o segundo maior valor entre as cidades aqui do Mato Grosso do Sul a gente acompanha mais detalhes agora na reportagem do Flávio Veras após o reajuste da gasolina que impulsionou a alta de até 20 centavos por litro enquanto o diesel teve uma variação de 70 centavos por litro os postos de Três Lagoas já foram obrigados a repassar esse aumento aos motoristas já com base no novo aumento a ANP divulgou uma pesquisa entre os dias 19 a 25 deste mês de acordo com o levantamento o preço médio da gasolina praticado na cidade gira em torno dos 7 reais e 41 centavos já o valor mais alto ficou na casa dos 7 reais e 59 centavos de acordo com o órgão Três Lagoas configura com o segundo preço mais caro do combustível entre as 7 maiores cidades do estado pesquisadas ela só perde para os municípios de Corumbá e Nova Andradina onde os valores máximos encontrados foram de 7 reais e 89 centavos já o óleo diesel também configura entre o segundo maior valor do estado nos postos Três Lagoenses o combustível pode chegar a 7 reais e 79 centavos alvo de reclamação dos consumidores em geral Luciano por exemplo é corretor de imóveis e tem duas maneiras para repassar esse novo aumento Cara duas coisas um dos negócios que eu faço às vezes eu fiz até bico de Uber para dar uma equilibrada nas contas e a segunda é repassar o preço no nosso trabalho tudo que eu vou fazer hoje tipo comissão eu estou dando uma ajustada no preço negócios também tudo a gente a gente inflaciona passa para frente é isso que a gente tem feito Luana está desempregada e além da dificuldade de encontrar uma vaga de emprego no mercado de trabalho ainda depende da ajuda de familiares para abastecer sua moto e levar seus currículos nas empresas Luana está difícil para abastecer mesmo você estando com a moto sim bastante quase não dá mais e já não dá para colocar aquele pouco que a gente colocava você comentou que está desempregada e você para procurar emprego precisa da moto como que você está fazendo aí esse equilíbrio precisando do auxílio do meu marido ou da minha mãe para poder estar abastecendo de acordo com o Simpetro de Mato Grosso do Sul esse repasse tanto na gasolina quanto no diesel já era esperado já que o preço dos combustíveis praticado aqui no Brasil estava defasado em relação ao exterior conforme o presidente do órgão Edson Lazzarotto caso os preços não fossem reajustados o país poderia sofrer com falta de abastecimento dos combustíveis no entanto ele falou sobre a nova lei aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro que limita em 17% o ICMS da gasolina caso não fosse tomada essa medida devido a defasagem do preço internacional com relação ao preço interno fatalmente teríamos um desabastecimento no país o que seria extremamente desastroso para a nossa economia a boa notícia é que o governo federal conseguiu aprovar a redução do ICMS para 17% nos referidos produtos tá complicado né gente gasolina quase chegando a 8 reais o litro aqui em Três Lagoas né o álcool mais de 5 reais tá complicado tá difícil cada dia mais abastecer o veículo né 6h59 agora 6h59min daqui a pouquinho a gente volta com mais informações daqui a pouquinho temos informações do setor policial daqui a pouquinho também a gente vai falar sobre o trabalho de reciclagem de lixo aqui em Três Lagoas é já já construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 telefone 3522 0454 venha construir com a gente Olá eu sou a Erika sou proprietária da ótica e relogiaria rever e sou associada à associação comercial de Três Lagoas há 15 anos desde que fundamos a ótica rever sou associada a todo esse tempo porque temos muitos benefícios inclusive a união e o fortalecimento dos empresários com networks nós temos palestras para gestão para atendimento né nós temos também uma assessoria jurídica completa por isso convido você a fazer parte também da associação comercial industrial de Três Lagoas a casa do empresário vem comigo no ano da Copa o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção tem que ser de amarelo verde dinheirinho amarelo canarinho compre mais empresas participantes preenche seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira e ainda participando dos programas das rádios Band FM Cultura FM ou da TVCHD você também concorre são mil e duzentos reais em dinheiro toda semana verde dinheirinho amarelo canarinho mais um golaço de promoção do Grupo RCN 7 horas e 1 minuto agora 7 e 1 bom dia muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia e agora tem um recadinho gente do Ministério da Saúde pra você pessoal vocês sabiam que reconheceram o fim da emergência da Covid-19 e o SUS ficou mais forte com investimentos em equipamentos e estrutura pois é boa notícia né graças ao governo federal o Brasil segue com mais saúde até agora foram distribuídos mais de 500 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 mais de 6 mil novos leitos definitivos um legado de mais de 500 bilhões de reais investidos no SUS desde 2020 isso mesmo pessoal mas a vacinação continua viu fique atento às doses de reforço e complete o seu esquema vacinal e se tiver algum sintoma faça o teste para saber mais acesse gov.br barra coronavírus Ministério da Saúde Governo Federal Pátria Amada Brasil 7 e 2 agora 7 horas e 2 minutos vamos ao vivo com o Henrique Neto o Henrique Neto tem informações para a gente agora de uma tentativa de homicídio que nós falamos ontem aqui que foi registrada neste final de semana no bairro Vila Alegre Henrique Neto a polícia conseguiu elucidar esse crime já sabe quem foi o autor dos disparos de arma de fogo neste final de semana contra este homem no bairro Vila Alegre bom dia novamente para você bom dia Ana novamente o caso aqui é o seguinte essa tentativa de homicídio que aconteceu no final de semana na Vila Alegre envolve já uma ocorrência apresentada aqui na DEPAC onde a gente encontra-se nesse momento é que veio aqui uma pessoa registrar o boletim de ocorrência e a vítima desses disparos ela figurava como autor de uma ameaça pois bem teve um desenrolar dessa história e então a polícia acabou registrando esse fato e mais tarde então a polícia militar foi acionada até a Vila Alegre onde lá encontrou esse rapaz ferido foram disparados cerca de 5 tiros contra essa pessoa e ela recebeu esses disparos acertaram os braços o abdômen e a cabeça pois bem foi socorrido até o hospital e quando a polícia militar foi lá conversar não foi possível só que aguardou aí os trabalhos e conversou com os médicos que deu os detalhes da pessoa mais tarde os policiais civis aqui da polícia civil foram até o hospital e conseguiram conversar com a pessoa falou e tal como é que foi isso aí e aí acabou iniciando ali um trabalho na segunda-feira no dia de ontem os policiais já começaram a fazer aí diligências com o objetivo de localizar aí essa pessoa que teria sido responsável até por essa tentativa de homicídio ocorrida já ali no final de semana foi então quando os policiais chegaram até é o autor dos tiros e aí agora o trabalho persiste né como para chegar ao a pessoa que foi realmente é essa responsável pelos disparos que atingiram a vítima ali na Vila Alegre em frente a sua residência pois bem e aí então foi quando a polícia começou a fazer um trabalho aqui para chegar até essa pessoa e obteve aí então é o as informações e acabou chegando ao responsável e a polícia através do pessoal do SIG de Três Lagos identificou então o autor da tentativa de homicídio do bairro Vila Alegre e aí então foi muito bem feito um trabalho já no final de semana e na segunda-feira a polícia tenha agora resta para que a polícia civil possa apurar mais esse fato e levar essa pessoa até as autoridades competentes para que seja julgado esse essa atitude já na área do poder judicial o resumo tentativa de homicídio que começou com uma ameaça acaba de ser então elucidada já que 100% pelos policiais por um trabalho rápido dos policiais do SIG e também em conjunto aí com os policiais aqui da polícia civil aqui do da DEPAC foi muito rápido viu Ana o pessoal trabalhou muito rápido aí conseguiu chegar a esse responsável a gente não vai divulgar nomes evidentemente porque a polícia também não nos forneceu e hoje com essa lei de imprensa que existe essa lei de responsabilidade dos policiais também a gente não pode divulgar nomes mas a gente obteve a seguinte informação de que esta semana ainda teremos o desenrolar desse caso que aconteceu no final de semana no sábado na Vila Alegre quando então a tarde foi registrado aqui na DEPAC um boletim de ameaça o desenrolar desse boletim foi o resultado aí da pessoa que figurava como autor das ameaças foi então vítima de cinco disparos de arma de fogo e aí ficou fácil para a polícia fazer um trabalho fácil entre aspas mas foi um trabalho onde a rapidez a perspicácia dos policiais e o tino policial falou mais alto já foram a campo conseguiram aí identificar essa pessoa que teria então feito os disparos de arma de fogo ali na Vila Alegre que resultou em uma vítima que foi socorrida ao hospital auxiliadora que graças ao trabalho dos médicos aí ele não sofreu sérios problemas e agora se recupera desses cinco disparos que recebeu por conta aí do desenrolar de uma ameaça eu volto com você nos estúdios e daqui a pouco Ana nós vamos falar de um caso que está acontecendo na nossa cidade e a gente observa que a polícia já está fazendo um trabalho muito rápido que é a situação da estação rodoviária né Ana exatamente Henrique Neto mas ainda falando nessa questão de homicídios Henrique esse daí do bairro Vila Alegre a polícia já esclareceu já identificou o autor agora tem os outros dois homicídios da semana passada né um que aconteceu ali no bairro Guanabara e o outro que aconteceu naquele bar ali na região do bairro Vila Aro né mais dois crimes aí para a polícia elucidar também né é aquele aquele primeiro caso a polícia segue investigando eu obti eu conversei aqui com alguns investigadores e eu principalmente lá da área do terceiro distrito policial que é quem responde por aquela área onde ocorreram dois homicídios na semana que passou esses policiais em conjunto com o pessoal do SIG também já tem fortes indícios de quem teria praticado ali aquele homicídio no segundo caso Ana o que foi no dia seguinte uma aconteceu na quarta o outro na quinta-feira o caso do dia seguinte onde a polícia também já começou imediatamente investigar a polícia civil descobriu que quem teria praticado aquele homicídio ali teria sido um homem enfurecido por conta da vítima fatal da vítima daquele homicídio teria mexido com a esposa dele e por ciúmes então o homem foi lá e fez justiça com as próprias mãos ao invés de procurar aí a polícia ele acabou fazendo justiça com as próprias mãos mas vale ressaltar também um dado muito interessante Ana em todo esse trabalho de investigação eu obtive a seguinte informação que no homicídio da quarta-feira à noite a vítima ela tinha cerca de 45 passagens cerca de 45 registros policiais entre eles furto e roubo no segundo caso da quinta-feira a vítima daquele homicídio ela tinha 55 passagens entre elas roubo que é o artigo 157 do código penal e 155 que é o furto o artigo 155 do código que é o furto a prática do furto são pessoas que já estão aí enraizadas no mundo da criminalidade que acabaram aí consequentemente ao longo de suas vidas de sua carreira entre aspas formando aí inimigos e a polícia quando tem esse tipo de crime que a pessoa tem passagem aí começa a investigar quem são os desafetos dessas pessoas no segundo caso não teve muita dificuldade porque a própria esposa da pessoa que está sendo apontada como o autor que está sendo investigado o suspeito ela contou para a polícia que foi o esposo porque o cara passou na frente da casa dela mexeu com ela o esposo ficou sabendo foi lá tirar a satisfação e resultou infelizmente na morte daquela pessoa quando foram disparados dois tiros e um deles acertou o centro do peito da vítima que morreu ali infelizmente no local ali no bairro Guanabara certinho tá certo Henrique obrigada pela tua participação já já o Henrique Neto volta trazendo mais informações do setor policial daqui a pouquinho vamos falar sobre o terminal rodoviário e também sobre furtos viu gente mais furtos registrados aqui em Três Lagoas já já o Henrique Neto conta pra gente a respeito desses dois casos sete horas e onze minutos sete onze bom dia a todos que estão na audiência que estão interagindo com a gente mandando recadinho participando mandando bom dia querendo concorrer aos quinhentos reais da promoção Pix Verde e Amarelo pra isso gente é facinho viu pra você concorrer a quinhentos reais basta você mandar um oi um bom dia uma selfie aqui para o nosso whatsapp você vai receber um link você vai preencher esse cadastro e automaticamente já vai estar concorrendo a quinhentos reais lembrando que a senha aqui do RCN notícias é catar então preenche o relatório lá facinho o formulário coloque a senha catar e no final do RCN notícias de hoje a gente vai fazer um sorteio de mais uma pessoa que vai pra final pra concorrer os quinhentos reais na sexta-feira nosso whatsapp é o 999840163 999840163 é o telefone do whatsapp da cultura e da tvc sete e doze agora sete horas e doze minutos a gente vai falando agora a respeito de reciclagem gente porque apenas dois por cento do lixo produzido aqui em Três Lagoas vão para reciclagem viu vai para a cooperativa Arara Azul que funciona em parceria com o apoio da prefeitura Elisandra Aparecida Inácio é uma das cooperadas e já trabalha na cooperativa Arara Azul há quatro anos o trabalho para a Elisandra começa bem cedinho entra as seis da manhã para as onze aí faz a separação dos materiais todos às vezes tem aquelas picuinhas entre colega mas graças a Deus vai a gente vai levando você gosta de trabalhar aqui? gosto gosto você faz a separação dos materiais? isto eu separo é fácil dar trabalho para separar? assim de início assim é difícil mas só quando pega a prática rapidinho faz Elisandra conta que gosta de trabalhar no processo de separação do lixo e que sustenta a família com o dinheiro que ganha na cooperativa a gente acostuma no serviço então assim serviço tem né mas a gente já acostumou aqui então é serviço bom é serviço bom é um rendimento bom também a gente ganha bem aqui também né assim dá para sustentar a família né é bom a gente gosta porque aí é junta todo mundo aí vai conversando a hora passa rápido a cooperativa Arara Azul já funciona há oito anos mas depois da pandemia da covid-19 houve redução no número de materiais que vão para a cooperativa como explica o presidente da Arara Azul o funcionamento continua normal só que o índice de material caiu muito entendeu depois da hipenemia de 2020 pra cá o que acontece aumentou muita reciclagem na cidade entendeu então todos os lugares que você vai tem uma reciclagem cada um por quê por causa do desemprego e o índice do material subiu na época então diminuiu muito o material vindo para nós aqui a cooperativa Arara Azul funciona em Três Lagoas desde 2014 mas neste barracão está funcionando desde 2016 apenas 2% de todo o lixo de materiais recicláveis que são produzidos em Três Lagoas vem para a cooperativa hoje antes da hipenemia chegava a média de 3% hoje hoje está chegando a média de 2 a 2,5 ou muito que chegar é pouco é muito pouco material por quê o que acontece o pessoal pega muito por exemplo eles sabem a rota que vai passar os caminhões aí eles vão na frente e vai pegando um saquinho que era para vir para a coleta aqui então hoje por exemplo chega em material que chega aqui para nós chega até umas 50 toneladas meses só que aí nós fazemos a triagem aí tem muito rejeito então o que nós comercializamos hoje é de 20 a 25 toneladas mês que é de reciclável e o restante vai para o aterro sanitário que é lixo volta para o aterro sanitário e hoje quantos cooperados tem a cooperativa? hoje nós estamos com 20 cooperados o nosso estatuto reza de nós trabalhar entre 20 a 25 hoje nós estamos com 20 cooperados porque um ficou doente e dois saíram nós não contratamos mais por quê? não agregou mais nenhum por quê? por causa do material nós ainda vamos estar trabalhando no dia de sábado por falta de material e nós continuamos trabalhando dois períodos uma equipe trabalha das 6 da manhã até as 11 horas e outra da meio dia até as 17 porque se trabalhar todo mundo junto falta material no meio da semana aí a gente tem que trabalhar um tanto aí para aí não compensa aí fica ruim para nós seu Alair explica que o lucro da cooperativa é dividido entre os cooperados isso aqui é o lucro é dividido nós vende na faixa de nós fala quinzenalmente é 15 dias trabalhado nós solta uma carga a carga dá isso aí em torno de por exemplo assim vamos falar de 25 até 30 mil reais hoje é 28 30 é muita pouca coisa então hoje o máximo é 28 mil reais aqui que nós pegamos uma despesa interna nós temos uma despesa interna que é internet aqui café da manhã para o pessoal material de limpeza do barracão as coisas tudo aí o restante nós divide faz um rateio e divide em partes iguais não é porque eu sou presidente tem um tesoureiro a parte da não ganha diferente de ninguém todo mundo divide em partes iguais em decorrência da queda do número de materiais que chegam até a cooperativa atualmente os cooperados não chegam a receber nenhum salário mínimo olha nós já chegamos até 1.600 hoje para chegar a 1.200 um salário está difícil o presidente da cooperativa disse que vai retomar com o trabalho de divulgação para ver se consegue aumentar o volume de materiais o que está faltando por causa da epidemia nós também parou a divulgação que nós saía fazendo porta a porta entregando panfeto essas coisas hoje nós estamos tentando retornar de novo está voltando ao normal nós vamos começar eu acredito que o mês que vem em julho nós já começamos a fazer o porta a porta aí eu acredito que vai dar uma melhorada a cooperativa Arara Azul não compra o material direto do fornecedor apenas recebe o material que é entregue pela empresa responsável pelo serviço de coleta pública do município hoje nós não compram porque nós não conseguimos a concorrência com o pessoal nós não podemos pagar o mesmo valor que os outros pessoal pagam então eles preferem vender para o outro pessoal de fora por exemplo para recargar o horário para essas outras reciclagens E hoje tem outras cooperativas na cidade? Olha tem duas cooperativas né tem duas só que a prefeitura está ajudando nós por enquanto vai ter uma uma licitação aí né sabe uma audiência pública aí para ver se nós tivermos a documentação tudo certo nós continuamos senão às vezes outra cooperativa pode assumir e ficar com o lugar aqui nosso O presidente da cooperativa informou que em breve será feita uma parceria com a empresa de celulose Suzano o que deve melhorar no funcionamento Estamos com a parceria com a Suzano a Suzano está dando uma ajuda muito boa para nós inclusive até é bem provável que saia uma verba para nós para nós conseguir comprar material do pessoal e fazer uma junção com esses catadores de rua nós estamos conversando com a Suzano tem um pessoal que nós estamos fazendo essa parceria provavelmente aí nós compram eles vão ceder essa verba vai vir beneficiada para isso porque o trabalho dela da Suzano é o seguinte é tirar tirar o pessoal da linha da pobreza então esses catadores às vezes estão na linha da pobreza então a Suzano quer ajudar então pega nós trazendo para nós aqui nós temos essa ajuda para eles pode ceder por exemplo um uniforme para eles botina EPI tudo essas coisas eles trabalhando só que aí eles vendem para nós mas isso aí ainda não vamos conversar com eles ver se consegue o presidente ressalta que trabalhar com material reciclável dá dinheiro se for bem executado entendeu porque às vezes as pessoas se consideram isso aqui como lixo mas não é lixo isso aqui é dinheiro é muito dinheiro você entendeu é que o pessoal não está sabendo trabalhar com eles ainda mas eu acredito que cada um de nós conseguiria ganhar os catadores com nós aqui do DIN se nós tivesse hoje se nós tivesse cacífico dinheiro para nós comprar deles nos valores que os outros compram a gente fazia uma parceria com eles mas se Deus quiser vai dar essa parceria com a Suzano nós vamos ter uma reunião com eles e vamos ver o que nós pode fazer é a gente está aí então o trabalho da cooperativa Arara Azul era para estar bem melhor essa cooperativa ela funciona em parceria com a prefeitura com o apoio na verdade da prefeitura só que a gente viu aí que reduziu muito o número de materiais recicláveis que chegam até a cooperativa a gente sabe que houve um aumento aqui em Três Lagoas de cooperativas de pessoas que trabalham com materiais recicláveis então por isso que acabou reduzindo um pouco o volume de produtos de materiais que chegam até a cooperativa Arara Azul o fato é que ainda em Três Lagoas as pessoas também não têm essa cultura de fazer a separação do lixo de destinar corretamente o que é material reciclável o que não é ainda precisa ser feito um trabalho muito grande de conscientização para que as pessoas tenham esse hábito de fazer a separação do lixo e ajudar essas pessoas que sobrevivem disso agora são sete e vinte e dois sete horas e vinte e dois minutos olha gente o Instituto Federal aqui de Mato Grosso do Sul o IFMS vai oferecer cursos exclusivos para pessoas com deficiência que serão aplicados em laboratório para necessidades específicas inaugurado na semana passada a proposta faz parte de projeto de formação para inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho ao todo a sala tem cerca de trinta metros quadrados onde poderão ser atendidos até doze alunos por turma o espaço acessível foi equipado com computadores e impressoras teclados ampliados para pessoas com baixa visão e em braile também tem projetos com caixa de som leitores de código de barra e caixa registradora a previsão é de que a unidade ofereça cursos de informática básica e operador de caixa o laboratório não se destina somente a cursos podendo ser usado também para planejamento e desenvolvimento de novos projetos voltados a estudantes com deficiência devidamente acompanhado por algum tutor segundo a intérprete de Libras e coordenadora do projeto Angélica Xavier o investimento é de 95 mil reais está aí muito bacana esse projeto do Instituto Federal que vai oferecer curso para as pessoas com deficiência é importante inserir essas pessoas esses alunos no mercado de trabalho e o Instituto Federal então fez um investimento de 95 mil reais para isso 7h24 agora 7h24 daqui a pouquinho a gente volta com mais informações daqui a pouquinho a gente volta com informações do setor policial vamos falar ainda sobre o imposto de renda fique atento começou o prazo para restituição já já todos os detalhes no pronto atendimento de convênios do hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região Olá meu nome é André sou proprietário da empresa Planjef somos associado da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas há um ano acreditamos muito nessa parceria com a Associação Comercial de Três Lagoas principalmente pelo fortalecimento de toda a classe empresarial e network por isso convido você a fazer parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas a casa do empresário agora 7 horas e 25 minutos você está acompanhando o RCN Notícias e um recado especial para você que está construindo que está reformando que está decorando você precisa de um parceiro esse parceiro é a Estoque Materiais de Construção pois para Estoque Materiais de Construção construir é mais do que vender os produtos para sua construção ou ainda para sua reforma construir é participar é estar aí a seu lado em todos os momentos e na Estoque você encontra todos os materiais que você precisa para sua obra com as melhores ofertas então anota aí Estoque Materiais de Construção fica na Capitão Linto Mancini 3.563 o telefone é o 35220454 construa com a Estoque Materiais de Construção Ana agora são 7h26 7h26 agora em a pouco nós mostramos aí exibimos uma reportagem falando a respeito da coleta de materiais recicláveis do trabalho da cooperativa Arara Azul e eu estou recebendo aqui um recadinho através do WhatsApp da Cultura e da TVC do Cido Tossa ele diz bom dia Ana parabéns pelo programa estou assistindo a matéria a respeito da reciclagem do lixo ressalto a importância da coleta porém o caminhão passa muito rápido parece que está na Fórmula 1 deveria implantar um sinal para alertar a população que o caminhão está passando um serviço louvável e merecedor de todo o apoio sucesso sempre Cido Tossa obrigada viu Aparecido pela tua audiência pela participação viu meu querido obrigada pela tua opinião é isso fica aí o alerta então um recadinho para os trabalhadores da empresa responsável pela coleta de materiais recicláveis aqui na cidade para que possam fazer esse trabalho então com um pouquinho mais de calma é importante ser feito um estudo ainda né gente uma ampla divulgação de todo esse trabalho é o que eu falei falta conscientização ainda por parte de muitas pessoas da importância de fazer a separação do lixo que os materiais recicláveis é possa servir aí de fonte de renda para muitas famílias muitas famílias podem sustentar a sua família com o dinheiro advindo aí desses materiais recicláveis então é importante que a prefeitura também a secretaria de meio ambiente possa fazer um trabalho bacana é com essas cooperativas aqui de três lagoas e incentivar cada vez mais esse trabalho de materiais recicláveis 7h28 agora 7h28min eu também recebi aqui o recadinho da Josiane né interagindo com a gente mandou recadinho através do whatsapp da cultura e tvc bom dia obrigada viu pela participação também estou recebendo aqui o recadinho do Ricardo Luiz do bairro Quinta da Lagoa ele diz bom dia Ana bom dia três lagoas essa matéria dos catadores da coleta seletiva é de muita importância pois precisamos intensificar a separação em nossos domicílios você é a motivação dessa profissional que demonstra uma motivação e transmite a vontade de praticar a seleção de resíduos é verdade viu Ricardo obrigada viu meu querido pelo carinho também pela audiência é importante esse trabalho vocês viram aí na reportagem que tem pessoas que gostam de trabalhar separando ali o lixo e isso dá dinheiro é um trabalho honesto as pessoas estão ali ganhando seu dinheirinho mas é importante que esse trabalho possa evoluir cada vez mais eu quero agradecer também a audiência aqui quem mandou o recadinho pra gente a Isabel ela diz bom dia Ana Cristina sou Isabel e moro no bairro Interlagos parabéns pelo programa sou ouvinte assídua obrigada Isabel pelo carinho pela audiência e você pode interagir com a gente mandar o seu recadinho inclusive para concorrer 500 reais tá gente basta você mandar um bom dia um oi para o nosso whatsapp você vai receber um relatório e automaticamente vai preencher esse relatório com a senha catar é a senha aqui do rcn notícias e você já vai estar concorrendo a 500 reais tá bom quero agradecer também a audiência aqui do Siqueira Chaveiro do bairro Vila Alegre ele diz que chama Ronaldo está na audiência obrigada viu Ronaldo aí no bairro Vila Alegre né Chaveiro obrigada pela sintonia pela audiência o Gilson de Assis também mandou recadinho para a gente muito obrigado uma ótima terça-feira para você deixa eu ver quem mais mandou recadinho através do whatsapp da cultura e da tvc são tantos recadinhos vocês não conseguem ler todos no ar ao mesmo tempo tá bom o Antônio de Sol o Toninho lá do Parque São Carlos né Toninho bom dia obrigada pela audiência né tá aí na sintonia sempre no Parque São Carlos acompanhando o nosso jornal Adélia também na audiência a Lu da Fazenda Cássia também na sintonia já mandou recadinho para a gente né Lu obrigada pelo carinho pela audiência todos vocês que estão interagindo pelo whatsapp da cultura e tvc pelo facebook do JP News facebook da cultura e tvc também eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas a Vanessa Aguiar o tenente Cândido do Corpo de Bombeiros ele dizendo olha Ana hoje tem a sessão solenidade alusiva ao dia do bombeiro ah que bacana hoje tem evento em alusão ao dia do bombeiro obrigada viu tenente Cândido um abraço para o senhor e para todos do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros a Maria Vitória também na audiência a Vivian Tabone né muito obrigada pela sintonia ela está dizendo ainda que sempre muda o horário da coleta de materiais recicláveis né da coleta seletiva pois é né Vivian é importante manter um horário fixo sempre para que as pessoas possam se habituar acostumar com aquele dia aquele horário para colocar o seu material reciclável em frente de casa o Elson Correia também na audiência ele diz bom dia sou seu fã estou em Minasul Goiás o Elson bom dia meu querido obrigada viu pela audiência pelo carinho a Carmelita Garcia também na audiência muito obrigada pela audiência a Cida Teraoca também desejando uma terça-feira abençoada para você também minha querida obrigada Margarete Lopes o Aparecido Tavares a Sônia também está aqui comigo a Mônica Alves a Véria Farias a Regina Ramos bom dia obrigada a todos vocês a Lúcia Rosa o Hélio de Souza a Regina Maria a Selma Carneiro bom dia né Selma a Selma dizendo que como é triste ver que as drogas nunca acabam pois é né Selma no início do jornal a gente falou aí de uma grande apreensão de drogas que aconteceu ontem num trabalho conjunto da Polícia Civil de Três Lagoas em parceria com a Polícia de Jales que resultou aí na apreensão de grande quantidade de drogas é um trabalho importante retirar de circulação essas drogas para ver se reduz um pouco dos problemas familiares que muitos estão atrelados ligados aí ao uso de drogas por parte de algumas pessoas a Sueli de Paula também ela diz bom dia na verdade esse material reciclável não deveria ser chamado de lixo né nomenclatura equivocada uma vez que é considerado lixo tudo que não tem utilidade obrigada viu Sueli pela tua participação interagindo com a gente aqui o Francisco Garcia também na sintonia a Valéria Ramos Rosa também está aqui interagindo com a gente e fique à vontade viu gente pode participar com a gente pode opinar sobre os recados sobre os assuntos que estamos abordando aqui no RCN Notícias mandar seu bom dia mandar seu oi para concorrer 500 reais através do nosso WhatsApp e que a gente faz esse jornalismo com a sua participação com a sua interação sempre respeitando a tua opinião 7h33 agora e hoje gente terça-feira Três Lagoas recebe é uma das principais famílias ativistas das causas para os autistas que é a família Brito Sales eles irão palestrar no auditório do Instituto Federal aqui de Três Lagoas o Israel Espíndola tem os detalhes deste evento Olá Ana muito bom dia nesta terça-feira aqui em Três Lagoas acontece uma palestra em alusão o orgulho autista que foi comemorado no dia 18 de junho é a família Brito sobre este evento eu converso agora com a Adriana Paravizini que também está trabalhando na organização deste evento para as pessoas se situarem quem é essa família Brito? A família Brito é uma família que vem sendo ativista da causa do autismo já há muitos anos eles têm um filho autista que é o Nicolas e ele é palestrante a mãe Anitta Brito ela é neurocientista professora e também palestrante e o pai também é ativista e palestrante também então nós temos aqui em Três Lagoas uma família que tem dedicado a vida em prol da causa do autista Agora para quem está nos assistindo qual que é a importância de se fazer presente nesta palestra já que o autismo está tão presente em nossas vidas? Sim há uma estimativa crescente de autistas no mundo todo e no Brasil não é diferente então a população tem que ter a consciência de que o autismo se identificado precocemente tem o tratamento o tratamento é eficaz e é essa a nossa luta por direitos garantidos por tratamento adequado e conscientizar a população de maneira geral pela inclusão escolar e nos demais setores da sociedade Para as pessoas que querem participar dessa palestra como que ela deve fazer? Sim tem o link na plataforma do EVEN a inscrição é gratuita nós estamos pedindo a doação de um quilo de alimento para famílias que tem filhos autistas e que estão em situação de vulnerabilidade e caso alguém também queira fazer doação diretamente para a associação fazendo a diferença no autismo também será possível por meio dessa plataforma Bom aonde é que acontece agora a palestra? Sim no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul aqui em Três Lagoas na rua vamos lá Rua Ângelo Melão 790 Jardim Paineiras A partir das 19 horas então? A partir das 19 horas Tá certo obrigado pelas informações Então tá aí então essa palestra com a família Brito acontece nesta terça-feira no Instituto Federal e as inscrições podem ser feitas pelo site www.even3.br família Brito em Três Lagoas Obrigada Israel Tá aí gente o evento importante hoje uma palestra importante atenção mães de alunos autistas as mães que tem seus filhos que são autistas é importante participar desse evento hoje no Instituto Federal com certeza vocês vão ter mais informações mais conhecimento pra lidar com toda essa situação que a gente sabe que não é fácil 7h36 vamos pra capital agora? Vamos ao vivo com a participação da Ingrid Rocha que traz informações pra gente direto da rádio CBN em Campo Grande Ingrid quais são as informações nesta terça-feira bom dia pra você Bom dia Ana bom dia também pra toda a sua audiência é bom Ana falar agora sobre o transporte público aqui em Campo Grande foi cancelada pela segunda vez uma reunião entre a Prefeitura e o consórcio Guaipurus que é a empresa responsável pelos ônibus aqui em Campo Grande a reunião era pra ter sido realizada na sexta-feira da semana passada mas foi adiada para ontem segunda-feira e novamente a Prefeitura cancelou essa reunião Ana é pra discutir a situação do transporte coletivo a situação financeira do consórcio Guaipurus e também a gratuidade do passe de ônibus aqui em Campo Grande o consórcio Guaipurus ele vem anunciando aí nas últimas semanas que está passando por um esgotamento de recursos e na última terça-feira a gente lembra então que os motoristas paralisaram o transporte coletivo não rodou aqui em Campo Grande durante a última terça-feira para que voltasse foi feita até uma reunião os motoristas paralisaram porque não foi feito o pagamento de 40% do Vale que seria 40% do salário dos motoristas de ônibus esse pagamento era para cair na segunda-feira da semana passada isso não aconteceu então eles paralisaram na terça-feira foi feita uma reunião no Tribunal Regional do Trabalho em que ficou decidido que hoje terça-feira dia 28 o consórcio Guaipurus faria o pagamento e já na semana passada os motoristas voltariam a trabalhar a gente entrou em contato com o consórcio Guaipurus que inclusive confirmou o pagamento do salário nessa terça-feira mas disse que não sabe como vai ser o pagamento do próximo mês do salário dos servidores já que eles estão passando por esse problema financeiro então essa reunião aqui em Campo Grande na Prefeitura era uma reunião considerada importante inclusive a Prefeitura vem chamando o governo do Estado e também a União para participar dessa discussão e novamente ela foi cancelada aqui em Campo Grande Ana tá certo Ingrid muito obrigada pela tua participação ótimo dia de trabalho para vocês aí na CBN em Campo Grande agora são sete e trinta e nove sete horas e trinta e nove minutos já já a gente traz mais informações do setor policial também gente olha só teve mais um estabelecimento comercial aqui em Três Lagoas arrombado já já a gente vai trazer os detalhes a respeito desse caso daqui a pouquinho a gente vai falar também da situação do terminal rodoviário aqui de Três Lagoas porque agora a gente vai falando a respeito do imposto de renda viu gente você já acertou as contas com o Leão? pois é a Receita Federal já liberou aí a consulta sobre a restituição do imposto de renda a previsão é de mais de 40 milhões de contribuintes sejam aí restituídos a Receita Federal já liberou consulta ao segundo dos cinco lotes de restituição de 2022 o lote também contempla restituições residuais de anos anteriores o dinheiro começa a ser pago no próximo dia 30 de acordo com o órgão neste segundo lote foram liberadas restituições a 63.266 contribuintes sul-matogrossenses no valor de 91.662.772 reais em todo o país segundo a Receita é um total de 4.250.488 contribuintes que receberam juntos mais de 6 bilhões de reais idosos contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério são os que possuem a chamada prioridade legal na hora da restituição a restituição será depositada na conta bancária informada lá na declaração do imposto de renda e se por algum motivo o crédito não for realizado como no caso de uma conta informada já desativada aí esses valores ficarão disponíveis para o resgate por até um ano no Banco do Brasil neste caso o contribuinte deve reagendar o crédito dos valores pelo site do Banco do Brasil ou ligando no 0800 729 001 A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet basta que o contribuinte clique no campo meu imposto de renda e em seguida consultar restituição ou ainda a consulta pode ser feita pelo aplicativo meu imposto de renda 7h41 agora 7h41 e ontem nós falamos aqui de festas juninas festas julinas do que é preciso para poder interditar uma rua agora é o período de muitas festas inclusive nas ruas as pessoas interditam mas para isso é preciso ter autorização no Departamento Municipal de Trânsito mas não é só isso não viu gente é importante nesse período vocês terem atenção também cuidado cautela com os fogos de artifício para evitar acidentes a gente já viu muitos acidentes por conta do uso incorreto de fogos de artifício o Henrique Neto ele conversou com o comandante do Corpo de Bombeiros e tem informações para a gente agora dicas importantes a respeito do uso correto dos fogos de artifício hoje nós vamos falar de uma diversão atividade prazerosa porém perigosa nós vamos falar de fogos de artifício estou aqui com o Tenente Coronel Assis no 5º Grupamento de Bombeiros em Três Lagoas que vai falar para a gente Coronel primeiro a fiscalização de que forma é feita estabelecimentos que vendem fogos de artifício devem possuir o certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros Militar e autorização de funcionamento um alvará de funcionamento em alguns casos precisa inclusive de autorização do exército e da polícia civil para poder funcionar então esses estabelecimentos quando forem comprar os fogos de artifício devem estar regulamentados e a população de que maneira ela deve se orientar para utilizar esse produto fogos de artifício é um produto perigoso todo cuidado é interessante no uso na embalagem dos fogos existem orientações existe a categoria que vai da letra A até a letra D categorias A e B e C geralmente é utilizado pela população normal e categorias C e D já é uma categoria mais profissional só maior de idade pode utilizar então observem a embalagem como montar e como soltar esses fogos o local também é importante a gente evita utilizar por exemplo dentro da edificação dentro do imóvel em local aberto externo amplo evitem soltar próximos de anteparos por exemplo uma copa de árvore ou próximo de um beiral tem que ser em locais amplos e que não gerem possibilidade de atingir algum imóvel um prédio por exemplo próximo de um prédio e dispara uns fogos e vai na sacada de um prédio ou em locais como escolas hospitais que estão em funcionamento que pode gerar um transtorno esse barulho então os fogos de artifício tem que ter esse cuidado observar as instruções da embalagem em local adequado como é que devemos armazenar esse tipo de produto na embalagem já existe também essa orientação local geralmente preservado de fontes de ignição local sem umidade porque a umidade já faz com que o equipamento os fogos não funcionem adequadamente então local seco preservado e sob orientação sempre de um adulto então criança nunca solte fogo de artifício sozinho sempre com orientação de um adulto vale ressaltar também que até mesmo os adultos nada de improviso não funcionou ou abandona isso deixa lá um bom tempo por conta da umidade pode não funcionar deixa ali um bom tempo vê que não funcionou descarta crianças na embalagem já tem a categoria categoria A geralmente é indicada para criança aqueles estalinhos aquelas bombinhas bem simplesinhas mas tem que ter supervisão de um adulto e observar bem a embalagem como utilizar seguindo as orientações certamente não teremos que acionar mas se precisar como é que a população tem acesso aos bombeiros em caso de emergência nós atendemos pelo telefone 193 tá aí gente dicas importantes viu todo cuidado é pouco ao manusear fogos de artifício nesse período aí de festas juninas e festas julinas 7h45 vamos ao vivo novamente com Henrique Neto já já então daqui a pouquinho o Henrique Neto chega com informações pra gente direto do terminal rodoviário aqui de Três Lagoas daqui a pouquinho a gente vai falar da situação que está ali no terminal cada dia mais difícil cada dia mais complicado pra quem trabalha e pra quem frequenta o terminal rodoviário aqui de Três Lagoas 7h46 daqui a pouquinho a gente volta com mais informações Construir é mais que vender os produtos pra sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente Eu sou Amarildo Ferreira Marco sócio proprietário do Afirmar Contabilidade sócio da Associação Comercial de Três Lagoas entidade extremamente importante para o nosso negócio portanto recomendo você associar a essa associação a Casa do Empresário Brasil No ano da Copa o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção Promoção tem que ser de amarelo Verde dinheirinho amarelo canarinho Compras e preços participantes preenchem seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira E ainda participando dos programas das rádios Band FM Cultura FM ou da TVCHD você também concorre São mil e duzentos reais em dinheiro toda semana Verde dinheirinho amarelo canarinho Mais um golaço de promoção do Grupo RCN No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região RCN Notícias 7h48 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 aqui da cidade complicada situação eu estava conversando inclusive com a empresária desse estabelecimento comercial olha só para quem está pela TVC e pelas redes sociais estão vendo agora imagens desses elementos dois jovens encapuzados arrombaram uma hamburgueria aqui em Três Lagoas nesta madrugada agora por volta das 2h da manhã olha só de rosto limpo ainda só está ali com a toca levaram uma televisão de 50 polegadas levaram ainda desse estabelecimento comercial bebidas também e não é a primeira vez segundo a proprietária no dia 7 agora desse mês essa hamburgueria foi vítima de furto de arrombamento e nesta madrugada novamente agora por volta das 2h da manhã depois que eles encerraram o expediente esses dois elementos entraram arrombaram a porta desta hamburgueria e levaram aí a televisão de 50 polegadas levaram bebidas só prejuízo para o comerciante né gente está cada dia mais difícil cada dia mais complicado para quem tem estabelecimento olha aí meter o pé olha com o pé e tudo e armado com o revólver são 3 né Toto 3 né são 2 não 3 elementos aí olha meter o pé na porta arrombaram a porta levaram a televisão de 50 polegadas levaram ainda olha só descalço ainda meter o pé e nem eles não estão nem aí né estão nem aí gente olha a audácia desses bandidos olha de cara limpa a polícia certamente identifica rapidinho aí esses elementos o problema é que prende prende hoje a tarde está solta de novo vou ao vivo com o Henrique Neto porque o Henrique Neto tem mais informações para a gente do setor policial Henrique Neto a gente conversava justamente sobre isso aqui fora do ar é uma situação complicada polícia vai prende tem uma audiência de custódia tá esses marginais esses bandidos soltos novamente aprontando furtando dando prejuízo para quem dá um duro danado trabalhando para poder pagar as suas contas sustentar a família está cada dia mais difícil Henrique Neto bom dia para você bom dia mais uma vez Ana realmente é muito triste é lamentável esse tipo de situação audiência de custódia serve na verdade para tirar o foco da situação né agora por outro lado Ana também vale observar o seguinte ontem nós tivemos aqui na estação rodoviária por volta do almoço aí uma briga aqui entre desocupados até falar assim pessoas que não não tem não estão ocupadas no momento ficam por aqui e tal dois deles se engalfinharam aqui na praça e brigaram pois bem mais tarde tinha um indivíduo lá dentro ali atrás ali onde fica os usuários simplesmente fazendo gestos obscenos tirando a roupa mostrando o órgão genital e aí a Henrique é a coordenadora aqui dos trabalhos foi lá conversar com o cidadão ele acabou se desentendendo com ela xingou falou um monte ameaçou aí a equipe policial que cuida aqui da rodoviária interviu e levou todo mundo para a delegacia lá na delegacia nós temos inclusive imagens do o homem chegando na delegacia sendo tirado da viatura e levado para dentro da delegacia e aí foi feito o trabalho da polícia militar foi levado até a delegacia da polícia civil lá o delegado atendeu só que tem um porém que a gente não se conforma o sujeito que foi levado para a delegacia ele simplesmente diz olha eu moro eu sou lá de Minas Gerais eu não sei quando é a minha idade eu sou lá de Minas Gerais meu nome é tal deu um nome lá que não foi encontrado não tem documentos ele por não portar documentos também não foi identificado e simplesmente está de volta aqui Ana ele estava aqui agora há pouco ali ó lagarteando tranquilamente tomando um sol merecedor do sol como todos nós mas estava ali tomando um sol tranquilo né e daqui a pouco junta com os outros aqui e passam a perturbar o local lamentável nossas autoridades precisam urgentemente tomar um posicionamento isso não pode continuar a acontecer isso para esse cidadão que foi ontem para a delegacia depois de ameaçar uma funcionária pública desacatar uma funcionária pública e simplesmente ser colocado na rua na frente antes da vítima é inadmissível nossas autoridades precisam tomar um posicionamento com relação a isso gente esse cidadão precisa ser retirado daqui não só ele como os outros também porque estão tumultuando estão empobrecendo o visual da nossa estação rodoviária da nossa praça que é tão bem cuidada aí ficam aqui essas pessoas desocupadas sem nada a fazer procurando arruaça arrumando problemas para a nossa população para os nossos usuários do terminal rodoviário para os funcionários públicos que cuidam e zelam do local é lamentável e quando vai para uma delegacia depois de uma ameaça simplesmente sai pela porta da frente então a gente coloca aqui diante dos nossos microfones das nossas lentes a indignação também da população com relação a esse acontecimento estação rodoviária de Três Lagoas um problema recorrente que precisa urgentemente ser corrigido certinho Ana eu volto com você aí nos estúdios tá certo Henrique Neto obrigada pela tua participação é difícil lamentável 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 tudo isso que a gente está falando exterminar o rodoviário também só problema problema de criminalidade problema social bandidade solta agora em a pouco nós falamos aí desta hamburgueria mais uma vez foi arrombada aqui em Três Lagoas olha o prejuízo para o comerciante a situação a comerciante inclusive está aguardando lá a perícia para verificar para enfim fazer a perícia lá do que aconteceu para contabilizar os prejuízos olha aí gente a pessoa se tem alguém ali também se alguém reage graças a Deus não aconteceu nada demais olha a audácia emprego tem um monte sobrando aí na casa do trabalhador né mas tem emprego sobrando pedreiro carpinteiro um monte de emprego mas trabalhar pergunta o que? não né 7h55 vamos no intervalinho e a gente volta rapidinho com mais informações antes da gente encerrar o RCN Notícias construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mansini 3565 telefone 3522 0454 venha construir com a gente olá eu sou a Erika sou proprietária da ótica e relogiaria rever e sou associada associação comercial de três lagoas há 15 anos desde que fundamos a ótica rever sou associada a todo esse tempo porque temos muitos benefícios inclusive a união e o fortalecimento dos empresários com networks nós temos palestras para gestão para atendimento nós temos também uma assessoria jurídica completa por isso convido você a fazer parte também da associação comercial industrial de três lagoas a casa do empresário vem comigo no ano da copa o grupo a ricene marca mais um golaço de promoção como são piques verde e amarelo verde e dinheirinho amarelo canarinho compre nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira e ainda participando dos programas das rádios Band FM Cultura FM ou da TVCHD você também concorre são mil e duzentos reais em dinheiro toda semana verde e dinheirinho mais um golaço de promoção do grupo RCN RCN Notícias Agora são sete horas e cinquenta e sete minutos sete e cinquenta e sete de volta com o RCN Notícias eu quero agradecer a todos que estão na audiência na sintonia interagindo com a gente mandando recadinho aqui olha só a Regiane Ronaldo Costa ela diz olha a cidade cresceu muito precisa remover esse presídio e a rodoviária de dentro da cidade pois é é um problema complicado nesse terminal rodoviário a Cleo Mariano também na audiência na sintonia a Cleo desejando uma ótima terça-feira para todos né Cleo obrigada viu minha querida pela tua participação quero agradecer aqui a audiência também deixa eu ver quem mais mandou recadinho para a gente pelo WhatsApp da Cultura e da TVC a Vivi do Nossa Senhora Aparecida diz bom dia estou na sintonia todos os dias parabéns pela programação obrigada viu Vivi o Eduardo Dutra também do Jardim das Acácias mandou recadinho para a gente interagindo com a gente aqui a Maria diz bom dia Ana Cristina um perigo mesmo a rodoviária tenho medo até de parar o carro lá para ir no supermercado é duas viu Maria complicado você já chega ele estaciona o carro já vem o pessoal pedindo né já atormentando a vida da gente quem mais mandou um recadinho para a gente tem uma moça que está pedindo ajuda né gente oi bom dia estou mandando essa mensagem para ver se vocês não poderiam nos ajudar né a minha filha está sem fralda será que vocês não poderiam nos ajudar com 50 reais para poder comprar enfim tanta gente pedindo ajuda que tal recadinho dela que depois a gente vai entrar em contato com você tá bom a Antonella também na audiência de sempre ligadinho na cultura um abraço para todos vocês uma ótima semana obrigada Antonella a Vanilde do Quinta da Lagoa também na sintonia a Júlia também ela diz olha estou aqui ouvindo o seu programa pela rádio adoro o seu programa beijos ô Júlia obrigada minha querida obrigada pela audiência pelo carinho tá bom a Miriam Mello também na audiência mandou recadinho para a gente deixa eu ver quem mais mandou recadinho para a gente aqui através do WhatsApp da Cultura e da TVC a Lucimar também na sintonia muito obrigada o Cícero também ele diz bom dia Ana o Cícero eu também separava reciclagem né mas o caminhão passa muito ligeiro e não deixa o saco eles jogam o saco na rua e aí em cima das árvores o Cícero agora em a pouco também no RCN Notícias de hoje a gente falou a respeito do trabalho da cooperativa de materiais recicláveis que pouco lixo poucos materiais chegam até essa cooperativa e o Cícero também reclamando do pessoal que faz a entrega dos sacos de lixo para materiais recicláveis né então fica um recadinho para a empresa responsável pela coleta de lixo em Três Lagos para que possa orientar esses trabalhadores esses catadores também para fazer esse trabalho de uma maneira diferente a Ana Paula também diz bom dia Ana ligadinho aqui eu também sou Ana obrigada viu Ana me achará né na sintonia aqui interagindo com a gente também muito obrigada pela participação é a Raíssa né que está precisando aí de ajuda se alguém puder ajudar a gente com fralda alguma coisa entre em contato com a gente que a gente passa o contato aqui da Raíssa tá bom eu quero agradecer a todos já são 8 horas e 1 minuto já não dá mais tempo de nada muito obrigada a todos vocês que interagiram com a gente que participaram ah Antônio Luiz estava esquecendo tem um pré sorteio aqui tem um pré sorteio da promoção Piques Verde Amarelo vamos verificar aqui deixa eu ver com o Fernando Moraes quem é o pré sorteado de hoje né da promoção Piques Verde Amarelo todos os dias todos os dias a gente define o Fernando passa um nome pra gente aqui através do sistema pra gente divulgar aqui quem é o pré sorteado deixa eu ver o que você encontra Antônio Luiz Antônio Luiz enquanto isso como que faz pra concorrer 500 reais aí Antônio Luiz ajuda aí socorre é muito simples é só você mandar aí um oi um bom dia ou uma selfie ou uma nota de áudio pro nosso 999840163 você vai receber um link e com esse link você vai responder um pequeno questionário muito simples perguntando só seu nome bairro a sua data de nascimento e logicamente a senha do programa que você está assistindo aqui do grupo RCN a senha do RCN Notícias é Catar o país que está sediando a Copa do Mundo deste ano e pronto você já está participando já certo Ana? Exatamente o Fernando Moraes acaba de nos enviar aqui o relatório com o nome do pré-selecionado de hoje do RCN Notícias que vai pra final pra concorrer 500 reais na sexta-feira e o pré-selecionado de hoje é o Cícero Flamenguista morador do Santa Luzia está o telefone aqui pra contato ele preencheu o relatório Cícero Flamenguista você foi o pré-selecionado de hoje do RCN Notícias pra concorrer 500 reais na próxima sexta-feira viu? então o pessoal vai entrar em contato com você seu nome automaticamente já vai pra esse sorteio sexta-feira cruza os dedos aí quem sabe você poderá ganhar 500 reais na sexta-feira e amanhã a gente faz mais um pré-sorteio aqui tá gente até quinta-feira a gente define um pré-sorteado aqui do RCN Notícias pra concorrer a 500 reais na quinta-feira tá bom? se você não foi pré-sorteado hoje continua tentando quem sabe você pode ser contemplado amanhã depois enfim a promoção ela segue aí por vários meses e quem sabe você vai ganhar 500 reais que o grupo RCN de comunicação vai te presentear 8h03 já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pela tua participação pela tua sintonia pela tua companhia eu desejo pra você uma excelente terça-feira e eu volto amanhã a partir das 6h30 da manhã até lá Brasil no ano da Copa o grupo RCN marca mais um golaço de promoção promoção fix verde e amarelo verde e dinheirinho amarelo canarinho compre nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e concorre a 1.200 reais mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira e ainda participando dos programas das rádios Band FM Cultura FM ou da TBC HD você também concorre são 1.200 reais em dinheiro toda semana verde e dinheirinho amarelo canarinho mais um golaço de promoção do grupo RCN do grupo RCN e aí